Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu queria falar do evento de Natal, né, porque hoje é dia 24, amanhã oficialmente é o Natal, tá ligado? Inclusive, né, espero que todo mundo possa aproveitar aí hoje à noite, né, com a família e tudo, né, amanhã também, certo? Mas enfim, amanhã eu desejo Feliz Natal pra todo mundo, porque amanhã é o dia oficial Mas olhem só, eu quero falar agora do evento, porque a gente pode ver no chalé que o Fofo, ele continua dormindo em cima do presente Inclusive ele é bem burro, porque ele tá dormindo ainda do lado do som, né, mas enfim E amanhã o presente vai ser liberado finalmente, tá? Tipo, não teve nenhum vazamento falando que dia 25 o Fofo vai ser liberado Mas tudo indica que sim, porque no ano passado, por exemplo, a skin do Banana de Gelo foi liberada dia 25, tá ligado? Então fica esperto, amanhã todo mundo já vai poder pegar a skin do Fofo de graça na conta, né? O Fofo Invernal, lembrando que o Fofo Noel, né, já foi liberado aí pra quem joga no PC, na loja e tudo E muita gente, né, pegou o Fofo aí de inverno através ali do bot, né, do Discord, antecipadamente e tudo Até falei, né, ontem que muitas dessas pessoas tiveram conta banida por conta disso Mas agora, né, não vale a pena você correr atrás disso, porque amanhã oficialmente a skin já vai ser liberada pra todo mundo Inclusive, outra parada com relação ao chalé é a geladeira, né, que todo dia muda e de vez em quando eu gosto de mostrar aqui pra vocês Caso você não tenha visto, a geladeira de hoje é essa aí A gente pode ver que o Banana é o único objeto, né, que não saiu desde o início aí do evento Agora tem também detalhes, né, enfeites natalinos ali em cima No meio tem uma árvore natalina também, né, um negócio nada a ver, tipo, no meio da geladeira Enfim, ali embaixo, né, tem hambúrguer Lá em cima, de novo, né, o cubo mágico aparecendo Né, muita gente já tá teorizando que esse cubo mágico pode significar Eu acho que não tem nada demais, é só um objeto mesmo Né, mas enfim, caso você não tenha visto a geladeira, né, eu gosto de mostrar aqui há alguns dias Né, caso aí a galera não preste atenção nesses detalhes feitos pela Epic Games E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês também É sobre a capa, né, que é a melhor recompensa aí do evento com o Boku no Hero Muitas pessoas liberaram a capa de graça já na conta Mas o que acontece? Muita gente tá reclamando de um bug, tá, esse bug aí da tela Como dá pra ver que a capa, ela vem sem a textura, basicamente É só ali, tipo, o seco do objeto, tá ligado? Como se não tivesse textura nenhuma, né, só xadrez ali cinza e tudo mais Muita gente me mandou uma mensagem falando desse bug Eu acho que tá acontecendo com muitas pessoas mesmo Mas essa imagem aqui, né, foi postada no Reddit E um membro da Epic Games já respondeu, né, que eles estão cientes Ou seja, se isso aconteceu com você, não fique preocupado Em breve o bug vai ser corrigido Só que aí tem um problema, tá ligado? Porque a Epic Games tá de férias, isso todo mundo sabe Então pode ser que esse bug seja corrigido só na próxima atualização, né Que vai ser no início aí do ano que vem, né Mas acho que isso não importa muito, né Afinal, se você já liberou o item, é só esperar um pouquinho Que a textura aí vai voltar ao normal E olhem só, rapaziada, outra parada que eu separei aqui pra gente discutir É sobre o mapa de neve, certo? Porque, tipo assim, a gente pode ver que o mapa, ele não está coberto de neve E muito provavelmente amanhã ele não vai ficar completamente cheio de neve Assim como aconteceu nos últimos anos Porque não teve vazamento indicando isso E também, né, muitas vezes acontecia, tipo, da neve se expandir quando chegar perto do dia 25 E dessa vez nada aconteceu É dia 24, a neve nem se mexeu ainda E amanhã, né, muito provavelmente não vai acontecer nada no mapa A gente pode ver que esse aí foi o primeiro mapa cheio de neve Que chegou no final de 2018 Porque lembrando que lá em 2017 não tinha ainda bioma de neve Então a primeira vez foi em 2018, durante a sétima temporada 2019, já teve o lançamento do capítulo 2 O mapa no dia 25 também ficou, né, 100% com neve Mesma coisa em 2020, né, porque o mapa continuava o mesmo Também ficou, né, coberto de neve 2021, no ano passado Não ficou 100% cheio de neve A gente pode ver, né, que tinha ali o cantinho direito Com o deserto ainda e a vegetação normal Mas eu diria, né, que 75% do mapa tava com neve Então aceitável, tá ligado? Mas agora, desse ano, eu diria que diminuiu de 75% pra uns 30%, tá ligado? Então, tipo assim, saiu de 100% pra 100% de novo Pra 75% e agora pra uns 30% Será que no ano que vem não vai mais ter nem bioma de neve aí no final do ano? Seria uma grande decepção, né? Mas, tipo assim, claro, né, que é apenas um detalhe Porque o mapa cheio de neve, né, ficava só no dia 25 E com bastante neve, né, perto aí da semana do Natal Então não influencia muito, né, vou dizer assim Muito tempo no jogo Mas a galera, né, que gosta de entrar no clima natalino No clima de inverno A nós aqui no Brasil é verão, né, mas em maior parte do mundo aí é inverno Aí nessa época a galera ficou um pouco decepcionada com a Epic Games Comentei também o que você acha Eu também fiquei um pouquinho, né, porque a gente tá mal acostumado Vamos falar a real A gente tá mal acostumado que a Epic Games já fez muita coisa, muita coisa E quando ela não faz, a gente fica um pouco chateado Mas eu concordo, eu fiquei um pouco chateado Não vou mentir, não tem como esconder Que eu prefiro, né, um mapa cheio de neve Pelo menos aí no dia do Natal, né E só pra curiosidade, esse é uma concept feita por um usuário Né, mostrando como que o mapa atual ficaria cheio de neve Não tem nada demais, né, porque é só neve, é só branco, né Mas enfim, queria mostrar aqui pra vocês também E gurizada, pra finalizar Eu quero falar sobre um vazamento de um item Muito, muito louco Que pode estar chegando em breve E eu acho o meu palpite que vai ser já no início do ano que vem, tá O Firemonkey ainda comentou que na atualização de virada aqui do capítulo Foi colocado nos arquivos um item chamado Lançador de Vagalumes Que tem dois, digamos, jeitos de você usar o item Dois tipos, tá ligado Vocês vão ver no vídeo Enfim, né, na gameplay dá pra ver que o item é bem poderoso Conferem só E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu tenho certeza que quando a gente encontrar arma já vem com munição, então isso ajuda bastante a galera a utilizar o item. Por exemplo, já o de Vagalumes tem que coletar, então isso já dificulta bastante. Enfim, deu pra notar também que tem dois jeitos de utilizar o item. Um deles é dando um tiro normal e o outro tiro meio que você carrega, vou dizer assim ali e tudo mais. Talvez cause mais dano, o fogo se espana mais, alguma coisa do tipo. De qualquer maneira, eu achei um item bem interessante, porque tem fogo ali e tudo, acho isso bem legal, como se fosse um arco, vou dizer assim, de Vagalumes, só que acho que vai ser bem forte. Vamos ver se a galera vai gostar, eu acredito que vai chegar no início do ano que vem, na atualização já de janeiro. Quando tiver informação da data oficial de lançamento, claro que eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, mas já aproveita e comenta o que você acha da gameplay vazada. Se você acredita que vai ser um item bom ou ruim, enfim, pode comentar a sua opinião também. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E fique ligado que amanhã vai ser liberado oficialmente o presente da skin gratuita no chalé, que é o fofo de inverno, pra você coletar, porque ele tá dormindo desde o início do evento. Amanhã finalmente ele vai estar acordando e dando presente pra nós. E mande pros seus amigos também pra comentar o que acha da Epic Games não colocar o mapa cheio de neve desse ano, no Natal aí. Tipo, que é meio que uma tradição que vem desde 2018. Vamos ver se amanhã o pessoal vai fazer mais críticas da Epic Games e tudo mais. Enfim, comentar se realmente dá bola pra isso ou não liga absolutamente nada. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!